Os pais têm muitas dúvidas no carboidrato que se deve utilizar nas papinhas. Então, a indicação é utilizar os tubérculos, que são batata, batata doce, aipim, mandioquinha, mas também é permitido utilizar os cereais. E os mais comuns, arroz e a massinha, inclusive o arroz integral, a massa integral. O cuidado que a gente tem que ter com os cereais é cozinhar eles bem e amassar. O arroz fica um pouquinho chatinho de amassar porque ele passa no meio do garfo. Então, uma sugestão é amassar com uma colher. E assim você fica com uma gama maior de carboidratos para oferecer na papinha do seu bebê.